Alô galera, alô pessoal, aquele abraço, galera do interior do estado em especial, a Caxias do Sul, a Ijuí e também a Pelotas, pessoal mandando pela rede social, alô Paulinho, pô, manda um abraço pra gente, mais do que isso Paulinho, faz aí um vídeo mostrando as chances do Caxias, do São Luís, do Pelotas, de passarem, de avançarem a segunda fase da série D, da quarta divisão do futebol do Brasil. Então tô atendendo a galera, até porque nesse sábado, três da tarde, tem a rodada decisiva, a última da fase classificatória, pra sabermos qual ou quais dos gaúchos, talvez todos, possam passar a avançar a segunda fase da quarta divisão do futebol do Brasil, da série D. Não esqueça, não esqueça de se inscrever no canal do Paulinho, não esqueça também de ativar as notificações, toque o sininho pra receber as novidades do nosso canal aqui do Plantão do Paulinho e, claro, dá um joinha, dá um like pro Paulinho. Então vamos falar então da série D do Brasileiro, roda a vinheta! Classificação na tela pra você é o grupo 8 da série D da quarta divisão do futebol do Brasil, onde estão os três gaúchos, o Pelotas, o São Luís e também a equipe do Caxias. O novo Horizontino de São Paulo, que tem, vou arredondar aqui, 77, 77% de aproveitamento, tem 30 pontos na tabela, já está classificado matematicamente para a próxima etapa da competição. Restam ainda três vagas para a próxima etapa, três vagas disputadas por cinco equipes. Pelotas com 20 pontos, São Luís com 20 pontos, o João Henville que tem 19, mais Marcílio Dias de Santa Catarina com 18 e o Caxias, o Gaúcho Caxias com 18 pontos na tabela. Pelotas e São Luís no momento, 51% de aproveitamento. O Caxias começou muito bem a série D, acabou nas últimas rodadas não conquistando bons resultados, caiu muito na tabela, no momento tem apenas 46% de aproveitamento. Confirmando então, novo Horizontino já classificado a próxima etapa da competição, Tubarão com sete e o São Caetano com seis, matematicamente eliminados. Então restam três vagas para Pelotas, São Luís, Joinville, Marcílio Dias e também Caxias, estas cinco equipes brigando pelas últimas três vagas da competição. Atendendo a galera do interior do estado, repito, pessoal de Caxias do Sul, pessoal de São Luís, aliás, pessoal de Juí, o pessoal de Juí que torce para o São Luís e o pessoal também de Pelotas. Todos pediram aí pelas redes sociais para eu fazer esse vídeo aqui para mostrar as chances de cada um nesta última rodada. Então vou passar agora, vou trocar a tela para mostrar o que cada um precisa, o Pelotas, o São Luís, o Caxias, os que precisam fazer na última rodada desse sábado, três da tarde, para que possam passar a avançar a próxima etapa da série D. Então, trocando de tela. Projeções na tela para você, a última rodada vai ter Marcílio Dias em Santa Catarina, Marcílio Dias e Pelotas. Em Juí, o São Luís recebe o Tubarão. Jogam ainda no Centenário em Caxias do Sul, Caxias e São Caetano. E fechando a rodada, lá em São Paulo, Novo Horizontino já classificado contra a equipe do Joinville. Destas oito equipes, o Novo Horizontino já está classificado para a próxima etapa da competição. O Tubarão e o São Caetano estão matematicamente eliminados. Enquanto que Marcílio Dias e Pelotas, São Luís, Caxias e Joinville, estas cinco equipes brigam pelas últimas três vagas para a próxima etapa da competição. Vamos saber então o que cada gaúcho, o que o Pelotas precisa, o que o São Luís precisa, o que o Caxias precisa. Aliás, o que os gaúchos precisam fazer nessa última rodada para passarem de fase, avançarem na CND do Campeonato Brasileiro. Começar aqui com o Pelotas, da Zona Sul do Estado. Alô Pelotas, grande abraço para vocês de Pelotas aí. O Pelotas só depende dele. Pelotas joga fora de casa contra o Marcílio Dias em Santa Catarina. Se o Pelotas vencer a partida, garante vaga estar classificado, independentemente de qualquer outro resultado paralelo. Se o Pelotas empatar a partida, começou o jogo lá em Santa Catarina, 0x0, terminou 0x0. O que o Pelotas precisa fazer para garantir a vaga? Pelotas com empate estará praticamente classificado. Por quê? Empatando com o Marcílio Dias, o Pelotas só não passa de fase se acontecer uma série de combinações. Só para ter uma ideia. Só não passa de fase com vitórias do São Luís, São Luís que pega o Tubarão, vitória do Joinville contra o Novo Horizontino e ainda a vitória do Caxias contra o São Caetano por 10x0. Vou repetir. Se o Pelotas empatar, como o Marcílio Dias, só não passa de fase primeiro. Se o São Luís derrotar o Tubarão. Se o Joinville derrotar fora de casa o Novo Horizontino. E se o Caxias no Centenário vencer no mínimo por 10x0 a equipe do São Caetano. Então dá para dizer que mesmo com empate o Pelotas passa de fase. Aí o torcedor do Pelotas pergunta o seguinte, Paulinho, e se o Pelotas perder o jogo para o Marcílio Dias? Tem como passar de fase? Tem sim. Aí perdendo o jogo, o Pelotas vai precisar de dois resultados paralelos. Vai torcer contra, ou vai torcer a favor de tropeços na verdade, de Caxias, Joinville e São Luís. Então se o Pelotas perder o seu jogo para o Marcílio Dias e dois desses três tropeçarem, Caxias e Joinville, Caxias e São Luís, ou Joinville e São Luís, e se dois dos três tropeçarem, o Pelotas, mesmo com a derrota, passa de fase. Deixa eu passar aqui para o Caxias. Para começo de conversa, como o Caxias está fora do G4 nesse momento, Caxias não está entre os quatro primeiros, então só o resultado serve para o Caxias. Se o Caxias perder ou empatar com o São Caetano, está fora. Então primeiro, para começo de conversa, tem que vencer a partida em Caxias do Sul. Vencendo a partida, vai torcer por um resultado paralelo. Vai torcer por um tropeço do São Luís contra o Tubarão, um tropeço do Pelotas contra o Marcílio Dias, ou com um tropeço do Joinville para o Novo Horizontino. É um só, não são três. Então se o Caxias vencer a partida, para passar de fase, torce por tropeço do São Luís, ou por tropeço do Pelotas, ou por tropeço do Joinville. Finalmente, o São Luís. O São Luís é exemplo do Pelotas. O São Luís joga em casa com o Tubarão. O São Luís vencer a partida, independentemente de qualquer outro resultado paralelo, passa de fase. Se o São Luís empatar o jogo, estará praticamente classificado. Então é o seguinte, ele vai precisar de um resultado paralelo, empatando o jogo, para passar de fase. Ele vai ter que secar o Caxias, secar o Pelotas e secar o Joinville. Se um desses três, se um dos três tropeçar, ou o Caxias, ou o Pelotas, ou o Joinville, o São Luís com o empate, passe de fase. Aí o pessoal de Juiz está perguntando agora, Paulinho, mas e se o São Luís perder o jogo em casa, para o Tubarão, por exemplo? Pode passar de fase? Pode. Perdendo, por exemplo, vai precisar de dois resultados paralelos. Vai torcer para o tropeço, os dois tropeços. Aí são dois. Do Caxias e também do Joinville. Dessa forma, portanto, mesmo perdendo, o São Luís passaria de fase. Aí o pessoal vai perguntar, Paulinho, e existe a chance também dos três gaúchos passarem? Do Pelotas, do Caxias, do São Luís, dos três avançarem junto com o Novo Horizontino para a próxima etapa? Tem sim. Para começo de conversa, o Caxias tem que vencer o São Caetano. O Caxias vencendo o São Caetano. O Joinville não derrotando o Novo Horizontino, dando empate ou o Novo Horizontino. E aqui, o Pelotas não perdendo para o Marcílio Dias, dando Pelotas ou empate. E o São Luís não perdendo para o Tubarão, dando o São Luís ou empate. Aí os três, Caxias, Pelotas e São Luís, passam de fase. Está certo? Está dado o recado? Abraço pessoal de Caxias, abraço pessoal de Juiz, abraço pessoal de Pelotas, torcendo aí nesse sábado por Caxias, por São Luís, por também Pelotas, para que os três possam avançar na Série D, na quarta divisão do futebol do Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal do Paulinho. Não se esqueça também de ativar as notificações, tocar o sininho para receber as novidades. do canal do Paulinho, do plantão do Paulinho. E claro, dá um like, dá um joinha para o Paulinho. Está certo pessoal? Forte abraço. Fui. Até mais.